Gente, olha o bichinho que apareceu aqui em casa. Ele é bem filhotinho ainda, gente. Eu acho que ele se perdeu da mamãe. Ó, gente, ele tá descascando a casquinha dele. Tá vendo? Ele vai ficar todo verdinho. Que lindo! Esse bichinho aqui, gente, ele fica enorme, enorme. Não tem ninguém ainda. O que vocês acham, gente? Será que eu cuido dele? Porque ele se perdeu da família. E eu tô com medo de um outro animal maior pegar ele.